Todas as vezes que eu lanço um vídeo no canal que ele vai contra, ou as vezes ele é diferente daquilo que a maioria das pessoas fazem Acaba gerando algumas discussões e até mesmo curiosidades, dúvidas de algumas pessoas E são dúvidas que ao meu ver não deveriam existir, entendeu? Eu fiz um vídeo do Bacassura que eu joguei em live, então quem assistiu ao vivo viu que aquilo ali é uma coisa verídica, uma coisa que aconteceu Que eu tive que fazer um Bacassura Braiser, né? Fique bem atento a essa palavra, a essa frase, eu tive que fazer Não que eu faça um Bacassura Braiser sempre, entendeu? Eu tive que fazer um Bacassura Braiser Tanto que se você olhar na minha build de Bacassura, minha build normal de dano dele, é esta build aqui, ó Até mudando essa fúria aqui, porque a fúria foi nerfada Mas eu tive que fazer, eu fiz algo parecido com isso daqui, ó Só pra que as pessoas possam entender Eu fiz algo assim, ó Um Bacassura Braiser Pronto para Brincar de Braiser Contra a galerinha, né? Eu fiz isso daqui no meu Bacassura Eu peço desculpas, eu tô ficando meio rouco, enfim Eu tive que fazer este Bacassura aqui E algumas pessoas que me seguem, elas entendem, outras pessoas não entendem As pessoas de outros grupos, elas não entendem, outras acabam entendendo, enfim E é interessante para um canal como o meu Passar essas informações de forma correta para as pessoas, né? Porque não deveria existir esse tipo de discussão, não deveria existir esse tipo de dúvida Primeiramente Nenhuma build é fixa Nenhum item é fixo E tem um cara mandando salve, eu não vou mandar salve para ele agora não, porque eu estou gravando Nada neste jogo é fixo, entendeu? Tudo você pode modificar Então se você seguir este conceito Se você já começar com este conceito Em qualquer jogo Você já elimina todas as discussões desnecessárias Referente a build A tudo que acontece A gente tem que saber dividir, tá? Uma boa escolha de uma má escolha O que é uma boa escolha? Você saber se modificar e se adequar a uma situação O que é uma má escolha? Você ser uma coisa só Independentemente se está dando certo Independentemente se está dando errado Isso é uma má escolha Uma boa escolha é você se adequar àquela situação Para poder melhorar Uma má escolha é você já ter algo pré-definido E o que acontecer ali você ignora Então basicamente o que acontece com os jogadores é o seguinte Existem os jogadores que têm essa resiliência E existem os jogadores que não têm essa resiliência Que é basicamente você saber seguir em frente Da melhor forma possível Então se você tem uma partida Na qual Exige um Fenrir e um Bacassura te focando O time adversário tem mais outros dois físicos E só um outro mago E eu estou de Bacassura Que foi o que aconteceu naquela partida Foi o que eu achei mais interessante fazer no momento Foi essa build aqui Se tivesse um time mágico Provavelmente eu faria uma build diferente Porque eu preciso me adequar àquela partida ali E não é uma regra que personagens assassinos Que personagens mágicos Eles devam utilizar apenas itens de dano Você pode ver que tem uma build de dano Power aqui do Aput Mas eu posso simplesmente colocar itens de defesa nele Conforme a partida vai se desenrolando Eu vejo muita gente que usa personagens Caçadores, né? E usa também o pretexto De que Ah! Caçadores são personagens que devem ser focados Basicamente em ataques básicos Ah! Que não! Caçadores são full dano Existem diferenças entre personagens Que é uma coisa que as pessoas deveriam entender Se você é um personagem que tem o foco mais em habilidades Se as habilidades são muito fortes Faça redução de intervalo Faça dano em habilidades Se você é um personagem que tem mais foco em ataque básico Faça o seu ataque básico ser mais forte Isso é uma escolha inteligente Mas você não precisa seguir isso ao pé da letra sempre Se o time adversário estiver te focando Se estiver te matando várias vezes Vale a pena você fazer uma defesa Vale a pena você investir um pouco mais em HP Vale a pena você investir em coisas que possam tornar A sua vida um pouco mais fácil E não simplesmente bater a cabeça na parede Que o seu personagem é um caçador E que você deve fazer ataque básico Ou que o seu personagem é um assassino Que você deve fazer dano Se o personagem é um mágico Que você deve fazer dano Porque você vai estar sendo pressionado A todo momento pelo adversário Então vai muito da capacidade do jogador De fazer a leitura da partida A capacidade do jogador fazer a leitura dos itens E trazer o que é melhor pra ele E uma coisa que eu sempre gosto de fazer Nos meus personagens É o Braiser Por quê? Depois de estudar o jogo Nessas mudanças todas que o jogo teve Eu não consigo mais jogar com o personagem full dano Tirando a Bastel Ou algum outro personagem Porque é muito dano vindo do time adversário Mesmo que o time adversário Não tenha personagens full dano O jogo Ele chegou num momento Que existem muitos personagens E que são efeitos Quase infinitos dentro do jogo Tem personagem que tem slow e enraizamento Tem personagem que tem stun e slown Tem personagem que tem silence e enraizamento Fica bem complicado É muito controle É muito dano vindo E eu não consigo E eu vejo muita gente criticando Você fazer Braiser São pessoas que Eu não consigo ver nelas qualidades Como jogadores Porque se eu faço um Bakasura Braiser E consigo dar mais dano Do que um Bakasura que dá dano Existe uma aplicação por trás disso E o fato de você fazer um personagem Como este Braiser Ele tem várias justificativas É um personagem que precisa estar No campo de batalha sempre Sempre atacando de perto Então ele fica muito exposto E você tendo a defesa Te ajuda Outro fator também É que você tem que pensar Na utilidade pro seu time Você fazendo um personagem Que tanca um pouco mais A probabilidade do time adversário Gastar a maioria das melhores skills Em cima de você É muito alta Então se eu faço um Bakasura Braiser E entro ali Um Bakasura Uta em mim Um Fenrir Uta em mim Uma Medusa Uta em mim O que sobra pra eles fazerem Com o meu time Entendeu? Então vai muito de você saber Beitar o adversário Você saber julgar o adversário Vem cá Me dá esse Me dá essa ultimate aqui Ele vai lá e te joga Ultimate Não acontece nada E ele tá sem essa ultimate E depois você pode pegar ele Então vai muito da leitura Que você faz da partida E de como você vai reagir A essa partida Entendeu? Se você vai ser um cara limitado Que vai vir com uma build pronta Ou se você vai ser um cara Que vai se adequar à partida Então não é errado Você que tá jogando Chegar aqui em uma Isis E fazer um peitoral da coragem Não é errado Você que tá jogando Chegar numa Kali E fazer uma Malha Mística Não é errado Não é errado Você que tá jogando de Medusa De repente Se você estiver tomando Muito dano Dos seus adversários Você vir aqui E fazer um manto O manto da Discórdia Pra evitar de um Lock Te focar Na hora que ele te bater E descer o seu HP Você dá um stun nele Depois dá o dash e sai Então Não é errado Assim como não é errado Você colocar full dano No seu personagem Só vai ser errado A partir do momento Que você coloca full dano No seu personagem E o seu personagem Passa a não render Aquilo que o time Espera de você Você tá no meio De uma teamfight Você fez aqui Uma Willis full dano Que a minha nem é full dano Mas ok Faz de quando Você fez uma Willis full dano Você tá no meio De uma teamfight E você quer ajudar O seu time Mas por você ser full dano E não ter defesa Você não entra Nessa teamfight Pra ajudar o seu time Ou de repente Você veio aqui E fez isso daqui Um Alkwang full dano Que o meu também Nem é full dano Se o time Tá precisando Da sua ajuda E você Não entra Naquela teamfight Pra ajudar Porque você Tá sem HP Seu personagem Não tem defesa Então você vai Tomar um crack Aí você E fala Pô Mas o personagem Vai morrer Sabe Você poderia ter feito Um pouco de defesa Pra se livrar Dos principais ataques Ali que poderiam Te atrapalhar Um Kraken De repente Enfim Uma Ult De uma Medusa Mas você preferiu Fazer full dano Porque você acha Que se você Colocasse defesa As pessoas Iriam rir de você E acaba Que o seu time Não é ajudado Porque você Fez full dano Entendeu? Então O bom jogador É aquele que faz O que é necessário Pro seu time vencer O mau jogador É aquele que faz Aquilo que ele Acha que tá certo Sem consultar Aquilo que tá acontecendo Dentro da partida Sem ver O que realmente Vai funcionar Ele já vem Com a build dele Pronta Ele já vem Com aquele pensamento De que ele tem Que fazer aquilo ali E acontece algo Diferente na partida Ele não consegue Se desenvolver Porque ele não mudou A build dele Ele não mudou O jeito dele De jogar Durante a partida O bom jogador É aquele que se aproxima Da perfeição De um jogador Quando ele sabe Que não existe Uma forma apenas De jogar Quando ele sabe Ele tem consciência De que A forma que ele joga Às vezes Vai ter que ser mudada E ele tem que estar Pronto pra mudar Às vezes Eu jogo Muito No ataque Com a Basté Existem partidas Que eu não vou conseguir Atacar O que eu vou ter que fazer Ajudar meu time A defender Eu vou colocar Uma build de defesa Nela Eu não colocaria Porque A minha Basté Ou pelo menos A Basté Que eu jogo Ela tem muito escape Mas eu tenho que jogar Mais na defensiva Com o meu time Então ao invés De eu ir atrás Do adversário De eu ir lá Dar o engage Jogar todas as habilidades Eu vou esperar Ele dar uma brecha Pra atacar Então eu mudei A minha forma De jogar Com ela Ah Eu jogo Muito De De Nif Eu jogo Pressionando O adversário Debaixo da torre Aí o adversário Tem um jungler Que toda hora Vem e me ganka Eu mudo A minha forma De jogar Eu vou Debaixo Da minha torre E me defender Assim Quando eu tô Na solo E tô sendo Muito pressionado Pelo adversário Eu sou um cara Que tem uma característica Agressiva Mas se eu tô Sendo pressionado Eu me recolho Espero o meu aliado Vim me ajudar Entendeu Então você muda Sua forma de jogar E a mesma coisa Com a build Se tem um físico Te focando Faça defesa física Se tem um mago Faça defesa mágica Se tem um adversário Que vem e te busta Faça defesa e HP Faça um ativo Pra te ajudar Se o seu time Precisa sempre De um empurrão De um speed Ou coisa Tudo mais Dessa forma Vai lá Compre um ativo De speed Pro seu time Vai ajudar Dessa forma O que você Não pode fazer É vir com algo Pré-definido Na cabeça E ficar com isso Então não é errado Já Respondendo Não é errado Fazer defesa Em Bacassura Não é errado Fazer defesa Em Alquang Não é errado Fazer defesa Em nenhum personagem Assim como não é errado Fazer dano O certo É você fazer aquilo Que é necessário Pra vencer Se você vai ser O top dano Na partida Se você vai ser O melhor jogador Da partida Não importa O que importa É que você Faça o seu time Jogar melhor Conforme as suas escolhas E que as pessoas Do seu time Também façam o mesmo Porque se você Fizer isso E as pessoas Do seu time Fizerem o mesmo A probabilidade Do seu time Vencer É muito maior Do que a probabilidade Do seu time Perder Por quê? Porque o seu time Vai estar se adequando Pra jogar aquela partida Ao contrário Do seu time Ter entrado Pra jogar uma partida E não ter jogado Aquela partida Porque se você Entra Pra fazer full Dano E todo mundo Do seu time Entra pra fazer full Dano E chega numa partida E vocês começam A tomar muito dano Vocês não estão Jogando a partida Certo Vocês estão Jogando uma outra Partida Que não é essa Então toda partida Precisa ser Estudada E precisa ser Adequada A forma que você joga E a forma que eu achei No momento Foi aquela E basicamente Deu certo Então deixe nos comentários Aquilo que você Acha que é interessante Pra você fazer no jogo A gente se vê no próximo vídeo Espero ajudar Algumas pessoas Com esse vídeo E eu gostaria De ver Builds E mostrem Gameplays E Builds De vocês Mandem screenshots Pra mim no Facebook A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu Fui